VYM 949, 107 FM, na frequência de 107,3 MHz, Tatuí, São Paulo. A 107 FM te faz companhia 24 horas por dia. E é muito bom te ter aqui. Em tempos de isolamento social, é importante que continue em casa, tomando todos os cuidados necessários. Sem deixar de estar junto com a gente. 107 FM. Ouvindo o que gosta. 107 FM. Com a qualidade que você conhece. 107 FM. Clássicos. 107 FM. Lançamento. 107 FM. Cultura. Informação. Entretenimento. E boa música. 107. Olá pessoal, nós do IRA fazemos parte da 107, uma rádio de conceitos. Fala galera da 107 FM, eu sou a Luiza Posse, eu faço parte da 107. Jorge Vercílio, grande beijo, um grande abraço na alma de todos vocês e vamos continuar juntos a construir um mundo novo. Aqui quem fala é Rogério Flauzino do Jota Quest. A gente também tá ligadaço aqui na 107 FM, uma rádio de conceito. Na quarentena. Todo mundo se encontra aqui. 107 FM. E.M.A.